Olá, está começando mais um Drops do RPG Planet, e hoje vamos falar sobre Yenogul, o Lorde dos Gnows. Se você gostar, considere assistir o vídeo completo da nossa série sobre planos de D&D parte 5, os demônios do abismo e o pandemônio. O Vale da Morte é a camada do abismo que é coberta por colinas áridas e ravinas, que servem como um grande campo de caça, onde mortais raptados servem como presas em um jogo cruel. Esse é o lugar de sangue e morte, povoado por gnows, hienas e carniçais, e há poucas estruturas ou sinais de civilização. Isso porque o Vale da Morte é o covil de Yenogul. Ele parece como um enorme gnoo cheio de cicatrizes de batalha, com 14 metros de altura. No breve período em que esteve no plano material, Yenogul partiu para savanas, destruindo e devorando todos os animais que via pela frente. Ele passou a ser então acompanhado por uma alcateia de hienas, que ao comerem os restos das carcaças de animais deixadas para trás, se transformaram nos primeiros gnoo. Yenogul não quer nada além de matança e destruição. Os gnoos são seus súditos e cometem atrocidades cada vez maiores em seu nome. A besta de Talio tem uma longa rivalidade com Baphomet, o rei do chifre. Os dois senhores demoníacos e seus seguidores atacam uns aos outros sempre que se encontram.